É o Baião de Dois, é o Nordeste todo, nesse restaurante Roseli. Eu tô com água na boca, não tô querendo mais gravar. Tá bom demais. Tá bom demais, por isso que a equipe do Shop Tour veio toda aqui conferir. Olha, é um ponto de encontro nosso, é um segredo, mas a gente tá revelando hoje. Falando nisso, olha, a mesa hoje tá regada de coisas boas, né? Tem um escondidinho de mandioca, carne seca, com esse queijo, vocês tão vendo, olha que queijo derretendo, olha a fumaça saindo, tem que vir pra provar. O cheiro, gente, é um antes e um depois. Depois que você provar, você vai mudar a sua vida. Agora, a carajé, essa é a receita da Bahia que vocês trouxeram pra cá. Original. A cozinheira de vocês é muito boa, parabéns. E o carro-chefe, fala, Roseli. Baião de Dois. Claro, é o Baião de Dois com queijo coalho e a costelinha de pôr. Que acabou de sair, tá quentinha. Final de ano, Roseli, eu quero convidar as empresas pra fazer a festa de confraternização aqui. É só reservar. Porque tem uma promoção muito boa, eu quero que você fale. É só reservar. Promoção é de terças, quartas e quintas. Você toma três cervejas e ganha uma, hein. Olha que maravilha. Telefone. Marca o que quiser. Telefone é 2304-6207, Avenida Guarulhos, 1368 Vila Augusta. Vem pra cá. Com amplo estacionamento pra você não resistir. Vou pegar esse acarajé. É o Baião de Dois, ó, ó, ó. Divino. O Nordeste todo nesse restaurante. Baião de Dois, vem!